Não existe isso. Claro que não, já pensei em tudo, ninguém vai saber que é você. Como assim? Porque você vai botar, vai ser um apelido, tá? E a gente vai botar um capuz, assim, você que vai aparecer só essa parte aqui dos olhos. Tá, muçulmano. Exatamente, totalmente trabalhado na mussa. E aí, que vai ficar só os teus olhos que são o teu forte. Entendi, a pessoa mora no Leblon, vem morar no Mer, vai catar funk com capuz na cabeça. É o que agora? É MC muçulmano. Não, não, MC muçulmano, mas eu pensei em MC fura olho, é melhor. MC fura olho com funk do foragido. Eu não tenho a menor condição, Jessica, a pessoa que faz merda com o velhinho, entendeu? Fica o resto da vida neguinho atrás dela. Velho, terceira idade, bomba muito mais do que Naldo. Então, eu vou poder contar com você? Não! Não vou fazer nada com Naldo, com vídeo de funk, não quero. É uma pena, sabia? É uma pena, porque o cachê é 30 mil reais. Porque o funk, ele tem uma magia. O funk, ele tem um lilás. E a cobre de funk, é... O funk e o funk, ele tem uma música e eu a gente tem uma música.